Empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, só terão direito aquelas pessoas que estão com o nome limpo, aquelas pessoas que estão negativadas, que estão com o nome sujo, será que não vão conseguir solicitar esse empréstimo consignado? Várias pessoas têm me feito essa pergunta, várias pessoas têm me mando várias matérias e vários vídeos de pessoas dizendo que quem está com o nome sujo não vai conseguir esse empréstimo consignado, será mesmo verdade? Saiu mesmo na lei que as pessoas que estão com o nome sujo não irão conseguir fazer esse empréstimo consignado? Meu querido, minha querida amiga, se vocês desejam compreender tudo, sempre da melhor maneira possível, de uma maneira clara, segura, precisa, verdadeira e onde todos vocês irão compreender da melhor maneira possível, vocês estão no local certo. Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal, que o nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente e eu já peço com enorme carinho, vem fazer parte da nossa família, curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos e se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. A princípio, vamos começar aqui com os parabéns para todos os pais de nosso Brasil, que o nosso Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Claro, aqueles pais que merecem ser chamados de pais, não é? E também aquelas mães chefes de família, pois é, porque além de ser mãe, ela também é pai e nós temos várias amigas aqui, mães chefes de família. Então que Deus abençoe a vida de vocês também por proporcionar sempre o melhor para os seus filhos. Sem mais delongas, vamos adentrar agora no assunto. Várias pessoas estão me perguntando o seguinte, doutor Jefferson, é verdade que quem está com o nome sujo, quem está ali devendo, não vai conseguir pegar esse empréstimo consignado? Eu vi em tal canal, eu vi em tal matéria. E agora, nós beneficiários do Auxílio Brasil, será mesmo que vamos ficar ali sem esse empréstimo consignado porque nós estamos com o nome sujo? Calma, meu amigo. Várias pessoas me mandando vários vídeos de pessoas dizendo que está na lei, essa lei que o presidente Bolsonaro sancionou, previsto que quem está com o CPF sujo não vai conseguir pegar esse empréstimo. Mas, felizmente, essas pessoas estão erradas. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver isso que elas estão colocando lá nos seus vídeos, lá em suas matérias. E nós vamos verificar agora se vocês que estão ali, que recebem o Auxílio Brasil e estão com o nome negativado, vão conseguir pegar esse empréstimo consignado. Então, vejam aí na tela do que se trata a lei e se, de fato, a lei determina se você que está com o nome sujo vai poder pegar ou não esse empréstimo consignado. Vejam aí na tela. Pois bem, meu amigo e minha amiga, como vocês estão vendo aí, essa é a lei que o presidente Bolsonaro sancionou com as regulamentações para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, que desejarem solicitar o empréstimo consignado. Claro, ainda falta ali o Ministério da Cidadania colocar aquelas normas complementares, que outro vídeo eu vou trazer para vocês que nós já temos a data prevista para isso. Pois é. Então, vamos lá. Decreto de número 1170 de 11 de agosto de 2022. Regulamenta o artigo 6º, a linha B, da lei número 10.820 de 2017. Esse é o artigo que trata exclusivamente do empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. E diz o seguinte, que dispõe sobre a autorização de desconto para fins de amortização de empréstimos e financiamentos no âmbito do programa, o que? Auxílio Brasil. Certo? Agora, vamos para este outro lado aí, onde vocês estão vendo um quadradinho vermelho e uma seta. Pessoal, esse aí é o parágrafo 6º do artigo 2º desta lei que nós estamos vendo agora. Esse parágrafo 6º, ele traz alguns detalhes. Infelizmente, as pessoas que não têm o conhecimento estão propagando mentiras e deixando vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, preocupados com isso. Por isso que eu sempre falo para vocês, meu amigo, minha querida amiga, vocês não perdem tempo com esses outros canais que não sabem nem o que falam, não é? Então, vem aqui para o nosso canal, já se inscreve para que vocês fiquem por dentro da informação verdadeira. Então, diz o seguinte no seu parágrafo 6º. Prestem atenção aí. É requisito obrigatório para a obtenção do empréstimo consignado em folha de pagamentos do programa Auxílio Brasil, dentre outros programas estabelecidos em lei, ou seja, não é apenas o programa do Auxílio Brasil, certo? Ou disciplinados em ato do Ministério do Estado da Cidadania que o interessado possua número de inscrição no CPF válido, identificado como em situação regular na base de informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Então, vamos atentar nessa parte que está aí sublinhada em vermelho. Diz o seguinte, que o interessado possua número de inscrição no CPF que o seu CPF esteja válido, identificado como em situação regular na base de informações do Cadastro Único. Aí várias pessoas estão me dizendo, mas Jefferson, o meu CPF está cancelado porque eu estou com o nome sujo, né? Várias pessoas dizem isso, pensam que o seu CPF está cancelado porque está com o nome sujo. Jefferson, já me negaram no SPC e no Serasa, então quer dizer mesmo que eu não vou pedir esse empréstimo consignado? Não, meu amigo e minha amiga. Isso aqui que ele está falando é em relação à sua situação do CPF junto à Justiça Federal, certo? E também a questão da Justiça Eleitoral, algum trâmite ali de declaração de imposto de renda, então não se preocupem. Vejam esse outro slide aí. Vamos entender agora a situação cadastral do seu CPF. Primeira delas, como nós estamos vendo aí. Regular significa que não há nenhuma pendência no cadastro do contribuinte. Contudo, essa regularidade é diferente da situação fiscal do consumidor, que determina se o contribuinte possui ou não débito junto à Receita Federal ou quando o seu CPF está isento de débitos que o levam a listas de restrições, de restrição de crédito, ou seja, quando o seu nome está negativado, certo? Pendente para regularização. Essa situação acontece quando o contribuinte deixa de entregar alguma declaração a que está obrigado, como, por exemplo, declaração de imposto de renda de pessoa física dos últimos cinco anos ou declaração anual de isento de 2007, se eu não me engano, não é? Agora vejam só essa última, essa última. Suspensa. De acordo com a Receita Federal, a situação cadastral suspensa implica dizer que o cadastro do contribuinte contém informações incompletas ou incorretas. Então, meu querido e minha querida, vamos se apegar nessa última aí, tá? Nessa terceira, na questão de suspensão, tá? Então, se o seu CPF está suspenso, tá? Não porque você deve, não porque seu nome está sujo, não. Que isso não vai gerar uma suspensão no seu CPF. Não. Só será suspenso o seu CPF nulo ou bloqueado, né? Tem essas outras duas a mais aí também que eu não coloquei aqui porque não era de nosso interesse. Mas se estiver suspenso, infelizmente, aí sim, você tem ali uma restrição no seu CPF, tá? E olhem essa observação que diz aí. Muitas pessoas perguntam se o CPF regular significa que o nome está limpo. A grande maioria das pessoas, das vezes, o seu CPF está regular e você está com o nome sujo. Ou está com o CPF irregular e está com o nome limpo. Agora, volte aqui pra mim. Pois bem, meu querido e minha querida amiga, como nós vimos aí, você está com o nome sujo porque está devendo no mercado, porque está devendo uma conta de água, porque está devendo uma conta de luz. Isso não vai interferir na sua solicitação do empréstimo consignado. Entendido? Agora, se existe uma restrição no seu CPF porque você deixou de declarar um imposto de renda que aquelas pessoas que ganham por ano mais do que 27 mil, dá 27 mil e alguma coisa, 28 mil e alguma coisa, não é? Se você está com o seu CPF suspenso junto ali à Receita Federal, à Justiça ali eleitoral, também isso pode acarretar numa suspensão do seu CPF. Aí sim, se for por este motivo, você não irá conseguir solicitar o empréstimo consignado. Agora, se você está com o seu nome sujo no SPC e no Serasa, então fiquem tranquilos. Por que ficar tranquilo? Porque esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil, não haverá uma análise de crédito. Eles não irão olhar no mercado se você deve a A, a B, a Z, no mercadinho de Dona Maria, na farmácia de seu José. Eles não querem saber disso, tá? O governo federal não quer saber disso. O que ele quer saber é se o seu CPF está tudo correto, junto ali com a Justiça Eleitoral, junto ali com a Receita Federal, está tudo ok. Se estiver tudo ok, se estiver ok perante esses órgãos, vamos dizer assim, você vai conseguir tranquilamente o seu empréstimo consignado. E outra, o nome já diz, empréstimo consignado, ele é descontado em folha de pagamentos, ou seja, não há necessidade de você ir na Caixa pagar esse empréstimo consignado, não. Ele vai ser descontado automaticamente, claro, para aquelas pessoas que solicitarem esse empréstimo. Entendido, meu amigo? Entendido, minha querida amiga? Então, fique tranquilo. Se você está com o nome sujo, se você está com o nome no SPC ou no Serasa, vocês também conseguirão, sim, fazer esse empréstimo consignado. Espero ter esclarecido aqui a todos vocês. Se esse vídeo foi útil, eu já peço com enorme carinho. Já compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se inscreve em nosso canal, que é de extrema importância. Deixa o teu like e ativa o sininho de notificações. Beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. E já nos segue lá no Instagram, que é esse que está aqui na descrição do vídeo e também está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Valeu, meu amigo e minha amiga. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.